Olá, criançada! Como vai vocês? Eu espero que todas vocês e as suas famílias tiveram um ótimo final de semana e estão cada vez melhor. A professora está aqui para mais uma semana de aula. Você e toda a sua família são os meus convidados especiais. E agora, para iniciar a nossa aula, para iniciar a nossa semana com chave de ouro, vamos fazer a oração? Tenho duas mãozinhas que prontas estão, para fazer boas coisas de todo o coração. Tenho cinco dedinhos nessa mão e cinco nessa outra mão. Cruza agora todos eles, abaixa minha cabeça, fecha os meus olhos e faça uma oração. Bondoso Deus e Eterno Pai, te louvamos e te bendizemos por mais essa manhã, por mais este dia que aqui estamos. Pedimos ao Pai a Tua proteção, nos guarda, nos proteja e nos livra de todo o mal. Amém! E agora, de maneira divertida, vamos marcar o nosso calendário? Assintam aí! Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. Sejam bem-vindos a mais um dia de aula. Vamos para o nosso calendário e descobrir que dia é hoje? Hoje é segunda-feira, dia 13, do mês de setembro. Estamos no ano de 2021. A nossa data de hoje ficou escrita assim. Segunda-feira, dia 13, do nove, que é o mês de setembro do ano de 2021. Tenham todos uma boa aula e até amanhã! E agora, vocês observaram no nosso calendário que hoje é segunda-feira, dia 13, do mês de setembro do ano de 2021. Então, criançada, hoje e durante toda essa semana, eu vou ter uma convidada especial para participar de nossas aulas durante toda essa semana. E ela vai estar aqui toda poderosa, toda produzida, ela que é a minha companheira, a minha protetora e vai trabalhar com a gente essa semana. Ela vai ficar só observando. E aí, o que será que é, criançada? Vocês sabem? Hã? Eu vou chamar, ela chama Nina. Hã? Vou chamar a Nina! Vem aqui, Nina! 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 Cadê a Nina, gente? A Nina está aqui, olha, gente. Essa é a Nina. Essa é a Nina. Ela tem cinco anos, completou dia 2 de setembro. Ela é da raça Pintcher. Ela é uma cachorrinha muito barulhenta, porém, uma cachorrinha parceira. Uma cachorrinha que cuida da mamãe, que protege, que onde eu vou, ela está atrás. Professora, mas você vai trabalhar durante todas as nossas aulas com a Nina, com uma cachorrinha. É, criançada. A Secretaria Municipal da Educação, juntamente com a Câmara Municipal da Educação, estamos, juntamente com todos os nossos professores, né? Faremos uma semana de conscientização ao abandono e ao maltrato dos animais. Criançada, vocês sabem que a maioria das pessoas que gostam de um animalzinho assim, ó, elas preferem comprar? Vocês sabiam que as pessoas, quando geralmente gostam de macho, não gostam de fêmea, abandonam os seus animaizinhos? Sabiam que tem pessoas que ganham os animais e deixam os animais em casa passando fome? Ah, eu acho que vocês não é assim não, é? Hã? A minha Nina aqui, ó, ela é dos mais bem cuidados. Olha aí, ó, toda poderosa a Nina, barulheta, né? E então, criançada, a professora vai lançar um desafio pra vocês. Essa aqui é a minha Nina. Eu quero que vocês tirem uma foto com o seu animalzinho de estimação e manda pra professora. Agora, vamos falar pras crianças que elas agora irão realizar as atividades. E eu e a Nina vamos explicar as atividades pra vocês. Lembrando que, olha aqui, ó, olha lá o nosso cabeçalho. Você vai usar a sua coxila, né, Nina? E vai preencher, né, a data de hoje, o nome da escola, o seu nome, com o seu crachá, com o nome completo e o nome da professora e já de dois matutinhos. Agora, a Nina vai ficar ali do meu lado e eu vou explicar duas atividades pra vocês e depois vão falar mais sobre o nosso animalzinho, tá bom? Vamos lá? E aí, criançada? Olha, professora, e olha a Nina aqui, vai explicar duas páginas que serão as atividades de hoje. Vocês farão a página 110 e a página 111. Primeiro, observa, né, aqui, ó, o seu nome completo, a lavar as mãos, eu não quero que suja as apostilas. Semana que vem, as crianças que serão lá na escola com as aulas presenciais junto com a professora. Eu estou morrendo de vontade e de curiosidade de conhecer os meus pequenininhos. Então, vamos começar, Nina? Vamos explicar a tarefa de hoje? Tá, vamos lá. Na página 110, vocês irão escrever a sílaba inicial do nome de cada figura. Eu vou falar as figuras aqui, ó. É, o cavalo, a peteca, o leão, a joaninha, o tatu, o milho, a cobra, a mola e a cama. Não esqueça de colorir a tarefa, né, criançada? E lá na página 111, vocês vão encontrar essas sílabas que estão destacadas aqui nesse retângulo. Vai ler elas junto com a sua mamãe e vai pintar cada círculo que tenha a vogal. Vá, o pé, o fá, o dá, o ju e o lu. A professora e a Nina vai ficando por aqui e eu quero mandar beijo, né, Nina? Hoje vai ser beijo sabor de chocolate, né, Nina? Minhas crianças amam beijo. Então, hoje eu quero mandar um beijo bem grandão pra Mariana, pro Jonas, pra Beatriz, pra Alice, pro Clévio Filho, irmãozinho da Alice, pro Davi, pra Emanuele, pro Enzo, pro Felipe, pra Isabela, pra Maria Clara, deixa eu ver quem mais que eu vou, pro Cauã, pra Maia, pro Maicon Júnior, eu conheci o Maicon Júnior, foi na escola, mas a mãezinha dele assinou o termo, né, Maicon Júnior? É, pra Maria Cecília, pra Maria Lira, outro beijo, pro Pietro, pro irmãozinho do Pietro, que é o Davizinho, pra Saramoniel, pro Estevam e o meu beijo especial hoje vai com a mamãe da Beatriz, a Cíntia, que fez aniversário, né? Cíntia, ó, um beijo bem grandão pra você, feliz aniversário, que Deus te abençoe, que você continua sendo essa mãe muito batalhadora, que tem dado os bons princípios pra sua filhinha, tá bom? Um beijo bem grandão. E aqui agora, criançada, vamos rever o nosso combinado de hoje. Durante toda essa semana, a professora vai dar aula aqui, ó, junto com a Nina, pra conscientizar, né, Nina? Conscientizar as crianças, e as crianças vão conscientizar as famílias. O que é isso, professora, conscientizar? É conversar com as pessoas pra não atacar os animais. Lembra aquela música lá, Atirei o Pau no Gato? Vocês acreditam que até mudaram a versão? Assim, ó, não atire o Pau no Gatoto, porque isso não se faz. O gatinho é nosso amigo. Não devemos, não devemos maltratar os animais, jamais! A Nina e eu vai ficando por aqui, e amanhã a Nina tá de volta, durante toda essa semana. Ai, pra que isso? Pra vocês lembrar que a professora deu aula com a Nina, e é pra conscientizar e lembrar o papai, mamãe, titia e todos os amiguinhos, chega de violência! Eles têm direito de ter vidas saudáveis, vidas dignas, sim! Um beijo bem grandão e até amanhã! Tchau!